Soltando lebres, as lebres fugiram, mas eu peguei uma lebre aqui, que eu soltei. O meu soldo eu mesmo pego. Bom, a lebre é do governo do Rui Pimenta, que uma vez ele foi assaltado, ele disse que estava reunido com os companheiros dele. Ele estava lá reunido, jogando Uno. Eu nunca joguei Uno também. Ele estava jogando Uno e bebendo tequila com os colegas. Eu nunca fiz nem Uno nem tequila. A questão é que chegou um assaltante com um revólver e eles tiveram que ficar olhando como o cara roubava eles. E aí a conclusão que o Rui teve é que se eles tivessem um revólver, eles não iam poder... Então, falando assim abertamente, porque só para não esquecer da lebre, né? Acabar com esse é um costume, né? De não falar diretamente, de não ser objetivo. Aqui o Boric, o presidente Boric, ele tem uma campanha de desarmamento também. Eu acho que o Alki teve no governo Dilma, talvez, né? E aí o Rui, ele é muito contrário a isso, né? Porque... E assim, se a gente considerar levar a história a sério, né? A história de um ponto de vista marxista, né? A história é uma guerra. A história é um campo de batalha, de porrada, guerra, tiro, porrada e bomba, entendeu? Então, você não ter arma, o povo sem arma... Vou até citar uma... Um slogan, um slogan da luta popular chilena, que dizia... Porque já acabou, né? Agora é tudo boiola ou wok. Wok boiola. Boiolok. Boiolok. É... O povo unido jamais será vencido. O povo armado jamais será esmagado. Acho que o Rui ia gostar dessa. O povo armado jamais será esmagado. É exatamente isso. Exatamente isso que... Assim, só que... O Rui não vai gostar desse comentário seguinte, mas... Assim, o estadio social aqui, a revolta que teve... Era gente... Um monte de gente louca, velho. É gente assim que... É... Não gosta de citação da... Machista do... Que nem a mulher falou aí... Não sei, Paula de não sei das quantas do... Da live do Conde, falando que... Não gosta da citação do... Do... Do Brecht. Da... Da... Da cadela no cio. É... Que... O fascismo é igual uma cadela no cio. Uma coisa assim... Que sempre está no cio. Um... Essa citação que todo mundo conhece, né? E o... O que essa citação quer dizer... É que o fascismo tá sempre... É... Nativa, né? O fascismo tá sempre nativa. E... Como é que isso se comprova? Porque o capitalismo é o... É açúcar, né? É... É... É uma espécie de... Combustível. Queima igual gasolina. Só pra... É... Trazer um monte de citação. Então, assim... Gasolina de quê? Do... Do fascismo. Capitalismo é fascismo. É... É... Extermínio. Então, o povo... Por exemplo, esse povo aí que passou aí... É... Imigrantes, eu acho. Não sei. Entrega de comida. É... É... O povo tem fome. Aí o... Não sei, né? Tipo assim... O fascismo é uma arma do capitalismo. Enfim. E... Pra manter essa ordem... Eu imagino assim... Quem pedir essa comida aí... É... Deve ser fascista. Absolutamente. Esse negócio de ficar pedindo... É... A questão da... 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 De pedir... De ser atendido. Esse negócio... É ideologia. Tipo assim... Na Noruega diz que todo mundo... Ninguém pede nada pra ninguém. Porque tudo é caro. Entendeu? Então assim... Vai saber. De alguma forma eles tem bons índices, né? E... E... O Brasil... O Brasil tem uns traumas gigantescos. Com relação a... Autonomia. A... Você... Pedir ou não pedir as coisas. Ou ser atendido. É o... É uma coisa muito latina, né? E... Uma coisa muito latina. E... É tão importante no Brasil... Que derruba o presidente, né? Tipo assim... Ah... Se Dilma... Se diminuir a desigualdade... Então assim... Eu desisto do Brasil. Eu... Eu se... Eu... A questão assim... De morar ou não morar no Brasil... É... Tem a ver com... Você... Assim... Eu nunca vou me integrar no Brasil, né? Socialmente, assim... Porque eu não quero ser atendido, né? Eu... Eu... Eu gosto dessa questão da autonomia... Da... Da... Da autogestão, tal... É... É... Enfim... É... A questão das tradições... Das familiares... Isso é só uma... O romantismo, inclusive... O amor romântico, tal... É tudo questões... São questões... É... Antiquadas... São questões... É... Que podem não ser, sabe? Que são só assim... É... O amor romântico, por exemplo... Hoje mesmo eu vi um... Um cara... Que falou que... É... Ele tá há 30 anos com uma mulher, tal... Reclamando do relacionamento dele na rede social... Ele falou que tava... Um relacionamento de 30 anos, tal... É... E assim... Tudo isso é... 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 Um chororô latino, né? Um chororô latino do sul global... É porque... É isso... É cultura... Inclusive a reclamação dele não... Não busca uma solução do... Tipo assim... Se ele tivesse... Se ele quisesse resolver o problema... É... Sentimental dele... Ele não tava... É... 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 Não tava publicando isso, né? Ele tá aí... Fazendo... A... O... O que na Bahia é o... A sofrência, né? Ele tá fazendo a sofrência dele... Então assim... É... É... É uma vergonha... É uma vergonha... Kazoyana... Boris Kazoy... Isso é uma vergonha... É... É... Então, dá pra morar no Brasil isoladamente, né, sem participar da cultura popular, da sua frente, igual aqui no Chile, dá pra mais isoladamente, né, você ficando na sua, aí dá, né, de fato assim, ó, você pode fazer um monte de coisa, né, tipo assim, tem avanços, né, tem inovações tecnológicas, você pode ler um monte de livro, ver um monte de vídeo e tal, debater, fazer de tudo, assistir esporte, de tudo, e tudo isso convive com essas tradições aí de, então, de fato o maluco que reclamou que a mulher dele maltrata ele, é o amor dele de 30 anos, Esse cara tá meio, é um caso a ser estudado, né, porque assim, ele tá usando a internet pra fazer, é, ai, tá usando a internet pra fazer coisas que os chilenos classicamente faziam, é, publicamente, mas não na internet, né, faziam assim num grupo, Tipo, o típico bêbado, sei lá o que, bêbado emotivo, percebe? Aí, aí, o cara tá muito na sofrência, aí o povo acha o máximo, admira ele porque ele sofre por amor, entendeu? Assim, isso é só um estilo, é só um estilo, tem gente que não sofre, tem gente que, como eu, por exemplo, eu já falei, né, e vou repetir, Eu já falei, vou repetir, eu já falei, vou repetir, eu já falei, vou repetir, daqui a pouco eu falo outra, outro, outro lapsus, outra, qual o nome? Outro loop, outra cantiga, outra marchinha loop, marchinhas loop, tem um monte, Quanto mais, quanto mais, melhor, peraí, é, tem, como, como que eu resolvo minha, minha vida sentimental e, e tudo? Eu já expliquei, né, ó, quando vou, na, pra minha, pra minha, na minha cabeça, o sexo, é físico, o sexo é físico, Então, quando você tem uma ereção e você goza, imediatamente quando você goza, você volta, você volta pra realidade, Você já não tá mais, é, você já não tá mais gozando, né, então você volta à sobriedade. E também, você não pode ficar gozando o dia inteiro, né, porque você vai perder, no caso do homem, o homem perde nutrientes, perde, Então, se, você tem que ter uma, uma cota, né, porque senão se, se morre, tem que se alimentar direitinho. Tem que comer muito, se alimentar direito, tem que ver aí o que é, 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 é nutritivo, nutritivo, senão você vai perder a sua saúde. Vai resfriar, vai, não sei. E, bom, é a mesma coisa, se você, por exemplo, o cara falou que tava 30 anos com uma mulher, pô, depois de 5 anos, Ninguém continua pensando na pessoa com quem tá, né, ele tava assim, eles estavam um com o outro, mas, assim, de saco cheio, né. Isso aí é absolutamente normal, o que eles tão fazendo aí, hoje em dia, ó, não é que eu não seja romântico, é igual, ó, Não ser romântico, é melhor do que ser romântico, ser romântico é, que, o que, é abuso, é só abuso, é fantasia, ilusão, é violência, é atraso, é isso, Então, você tem que meio que fazer um esforço cartesiano e kantiano também, pra você definir o que é bom, o que é, e separar as coisas, né, separar as coisas. Agora, é sempre, é sempre bom entender o que é o, a, fazer uma avaliação qualitativa kantiana, né, de você ver, é, entrar mesmo nos méritos de tudo, né, Mas, é, também, assim, de improviso é difícil, agora, cartesiana, a parte cartesiana é fácil, ó, como eu falei, né, é, você se masturbar sozinho é a mesma, o negócio é gozar, Se você tá gozando, dentro de alguém, ou dentro de uma pessoa do mesmo sexo, ou do sexo oposto, ou sozinho, tem que, ó, fazendo um estudo, Talvez seja melhor que outra pessoa, né, talvez seja melhor que outra pessoa que você goste, mas acho que o benefício é o mesmo, a sensação é quase a mesma, De fato, quando você tá sozinho, acho que tem uma, tem uma, acho que tem a, não sei se diria vantagem, ou, uma espécie de vantagem, ou, benefício, ou, é, Tem a, tem a, a oportunidade, não, não, não lembrei da palavra exata, tem a, não é benefício, é como se fosse, é o benefício, né, A oportunidade de que você, necessariamente você tem que, ou você tem que procurar coisas no, no X vídeos, ou, é, numa página assim, Ou você tem que procurar coisas que você goste, e você vai ver como você evoluindo não vai gostar sempre das mesmas coisas, tal, Você vai, é, analisar as coisas sociologicamente, se você, pensar um pouco as coisas, né, É, ou então se você não, não fizer com vídeo, com pornografia, você mesmo vai ter que, é, fantasiar, e na questão da fantasia, você, exercita a sua mente, Você, você, é isso, então, você exercita a sua mente, você, leva a sua fantasia, ao, 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 ao máximo, né, Você procura o que realmente você quer, e é isso, então, desse ponto de vista, não é necessário, o que, o que seria necessário, é, socialmente, Mas, como eu falei, né, essas sociedades aí, a maioria das sociedades tá, doença terminal, né, não tem nada de, não tem nada reciclável, Tipo assim, os problemas da sociedade chilena, por exemplo, aqui não tem, é, não tem, é, universidade gratuita, não tem aposentadoria, não tem saúde gratuita, O, o, o povo se suicida, né, então, assim, os, é, é, a convivência nessa sociedade é como meio que, o povo, procura, sobreviver, de certa forma, né, com, 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 relações sociais, não relacionamentos, é, amorais, mas, relações sociais, né, Mas, acaba sendo o pior, porque o povo, é, tem uma, uma forma doentia de, de relacionamento, né, A questão aqui, não é saudável, você, é, tem uma citação, né, uma citação, mais citação, é, não é, não é saudável você, tá bem adaptado a uma sociedade doente, né, Como a chilena, como a brasileira, como a boliviana, peruana, eu acredito que a boliviana é mais saudável, sabe, Acredito que a sociedade, a boliviana, em geral, tem o melhor, tá, tá melhorando em tudo, né, Então, aí, acredito que, assim, socialmente, eles são mais saudáveis, assim, mas vai saber, né, E, o que eu tô falando, ah, é do romantismo, do, é, acho que eu até, assim, realmente, peguei a lebre, Mas, deixei ela fugir de novo, da questão da, do armamento, bom, o Boric tem uma campanha, aí, eu não sei o que dizer, Eu sei que, na história, o povo, realmente, precisa estar armado, bom, acho que eu falei, realmente, isso, é, A questão da, dos sentimentos, e, do romantismo, como uma coisa artificial, né, assim, tudo é artificial, Tudo, tudo que é cultura, não é natural, entendeu, O romantismo chileno, é, é, é cultural, é, é peculiar, tem muitos, tem muitos detalhes, por exemplo, Os, por, o, os, 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 os O que é muito esquisito nos trópicos, porque nos trópicos não tem, é muito quente e aqui acho que desligaram a luz. Então assim, a areia chegou, a água chegou até aqui em cima, a maré encheu, encheu tudo. Olha lá, desligaram a luz tudo, porque tá vendo, é um povo absolutamente idiota, é um lixo esse país, porque assim, não tem um lugar para brincar com cachorro, não tem um lugar para jogar bola, aí você encontra um lugar todo esquisito, todo irregular, aí eles desligam a luz. Enfim... Bom, você estava falando que realmente aqui vai dar para brincar porque ele não vai enxergar a bola. É isso, então os chilenos, eles realmente estão inseridos na cultura deles, estão presos à cultura deles, né? Porque tem que sobreviver de uma forma miserável, sem perspectivas, sem possibilidades. Então, eles se aferram à cultura deles, aos valores, aos valores de diferença social e ao romantismo também, né? Mas isso... Tem muitas coisas além e também a cobrança social é que os chilenos também tenham que ter uma... Tenham que estar casados, entendeu? Então, assim, no meu caso, sempre dando o... Porque é o que eu tenho a mão, né? E eu estou colaborando com o exemplo... É... Então, eu não sei... Eu imagino, é, a questão do... Sexo é uma coisa do corpo, o sexo. E depois os sentimentos, bom, você tem cachorro, você tem... Amizade virtual. Talvez se sentam vazio, mas no fundo, no fundo é a mesma coisa. Se você... Quando você conhece, né? Uma... Você se sente... Você pode ter uma... Um relacionamento real, clássico, mas você também pode estar absolutamente sozinho, né? Então... Esqueci. Não sei porque eu estava falando isso. Porque... Bom, esqueci tudo.